Fala meu amigo eletricista, seja muito bem-vindo ao quinto episódio da quinta temporada do Embaixador em Obra e como vocês sabem, ó, é uma série original aqui da Engerral no episódio anterior nós iniciamos a montagem do nosso QDC, vocês viram que ele ficou ainda faltando a parte de identificação por cores nesse episódio agora nós vamos pegar esse mesmo barramento que foi iniciado vamos desmontar ele, vamos revestir com um termo retrato, soprar com um soprador térmico vamos então isolar as áreas de contato, pintar e remontar novamente vocês vão ver que vai ficar show de bola aí esse QDC, tá bom? então eu já peço pra você conferir a tua inscrição aqui no canal, ativar o sininho das notificações, deixar um like pra gente ah, e convida também os teus amigos pra vir assistir essa temporada vai nessa setinha aqui, compartilha com os teus amigos aí em todos os grupos que você participa e chama eles pra vir assistir mais uma temporada do Embaixador em Obra e pra você que não sabe do grande movimento que está rolando aí contra o Zé Faísca aguenta firme que até o final desse vídeo eu te dou mais detalhes aí sobre esse grande movimento que agora a gente vai rodar a vinheta e vamos colocar a mão na massa então roda a vinheta e vem comigo bom galera, nosso próximo passo agora é o que? vamos desmontar todo esse barramento, como vocês viram no episódio anterior a gente já deixou tudo montado aqui o que a gente vai fazer agora? vamos desmontar esse barramento vamos tirar todos eles do local vamos revestir vamos fazer a pintura e recolocar novamente então esse passo que nós vamos dar agora é toda a parte de acabamento daí o quadro já fica totalmente concluído como vocês podem ver já está até bonito modéstia a parte falando mas a gente vai revestir com o termo retrato vamos usar o soprador térmico depois vamos pintar as fases de acordo com suas cores e vamos então recolocar no lugar e vocês acompanham tudo aí beleza? bom galera desacelerando agora eu vou chamar vocês até aqui para explicar a vocês o que a gente fez até agora vem comigo basicamente foi o que a gente fez pegamos todas as barras acredito que vocês viram aí a gente meio acelerado mas viu que a gente revestiu a barra né? colocamos o termo retrato sopramos com o soprador térmico e depois pintamos com esse com esse padrão de cor aqui que é RST azul, branco e lilás eu já peço a você deixa aí nos comentários qual o padrão de cor que você usa eu particularmente eu gosto de usar esse padrão aqui azul para o R branco para S e lilás para T então fica nesse padrão aqui o que a gente vai fazer agora? vamos começar a colocar já que estão todas posicionadas nos seus devidos lugares vamos começar a inserir os barramentos nos locais e parafusar beleza? vamos fazer isso aí vai ser um movimento meio repetitivo então a gente vai acelerar um pouco e eu volto novamente aqui para explicar a vocês o acabamento final beleza? vamos lá bom galera desacelerando mais uma vez como vocês podem ver estão os barramentos todos fixados RST cada disjuntor a gente já eu e o comandante já demos o talento aqui apertamos tudo com a parafusadeira estão todos presos já e é isso aí galera como vocês podem ver é bem trabalhoso isso aqui né? dá um trabalho enorme mas como vocês podem observar fica de fato uma obra de arte modéstia a parte falando beleza? temos ainda um último passo aqui nessa montagem que é o que? vamos fazer o acrílico de proteção desse quadro vamos pegar essas medidas aqui entre os disjuntores certo? temos aqui 33 centímetros vamos pegar fazer um acrílico aqui de dentro a dentro protegendo esse barramento apesar dele já estar todo revestido ele está pintado mas está revestido como vocês viram mas a gente põe aqui uma proteção em acrílico ou policarbonato então temos 33 de largura e vamos ter aqui 91 metro até essa base do disjuntor aqui eu vou colocar certo? partindo aqui da canaleta até o disjuntor então a gente vai cortar a peça de acrílico colocar aqui eu vou mostrar para vocês como é que a gente faz para fazer o suporte para colocar a sustentação da folha de acrílico beleza? então vamos para o nosso próximo passo e o último passo beleza? vamos lá bom galera agora estamos já com a folha de acrílico sobre a nossa bancada e se existe um risco aqui a gente mediu esse acrílico aqui ele é bem simples de fazer por quê? porque a parte que a gente vai proteger é essa daqui dos barramentos a gente marcou deu 32,5 e pegando de cima do disjuntor até essa parte de cima aqui rente com a canaleta deu um metro certinho então foi o que a gente fez marcamos aqui os 32,5 essa largura aqui e um metro até lá então a gente já está com a tico-tico eu uso a tico-tico aqui para cortar a gente vai cortar e voltamos aqui para mostrar para vocês a gente fixando vamos lá bom galera voltando agora aqui mostrar para vocês nós já cortamos a peça de policarbonato na verdade não é nem acrílico é policarbonato ele vai fazer esse encaixe aqui direto no disjuntor certo o ideal para a gente aqui foi só isolar essa parte do barramento certo não vamos isolar estender a peça de policarbonato até o final porque não há necessidade então só isolar essa área aqui também cortamos aqui se vocês observarem aqui vem cá nós vamos usar esses pedaços de varão roscavo eu já fiz o furo aqui onde a gente vai fazer a parte de suporte da peça de policarbonato e depois que a gente fixar aqui a gente vai revestir com o termo retrato vamos soprar certo vai ver que ele encaixa bem direitinho para ficar isolado né a gente vai usar o termo retrato revestir depois que a gente fizer e tiver os quatro apoios aqui a gente coloca a peça no lugar novamente depois que a gente coloca a peça aqui a gente faz a marcação dos furos dar o furo depois que tiver tudo ok que a gente tira essa película né vocês veem que tem uma película aqui no policarbonato isso aqui a gente só tira por último certo então vamos lá vamos agora colocar os varões roscavel aqui fazer a isolação e concluir aqui e volto para explicar a vocês vamos lá bom galera voltando agora aqui mostrar para vocês aqui a gente fixou já vou mostrar aqui nesse canto de cá a gente já fixou o varão roscavel e revestimos ele com o termo retrato sopramos certo dos quatro cantos aqui tá bom após isso a gente fez a marcação do acrílico e como vocês podem ver já está aqui praticamente fixado aqui o que é que eu vou o que é que eu vou fazer a gente não tem agora aqui no laboratório aquelas polcas tipo borboleta acho que vocês já devem saber que tipo de polca é essa que coloca aqui que dá um acabamento melhor certo então acrílico fixado essa película deixa para tirar lá na obra ainda vai transportar o quadro ainda tem umas coisas para fazer então deixa para fazer lá beleza então é isso aí QDC concluído e a parte de proteção vamos lá bom meu amigo eletricista como vocês viram aí o QDC ficou uma verdadeira obra de ar dá trabalho da conta dá muito trabalho galera vocês veem aí por vídeo mas pessoalmente é ralado mas comenta que para mim se embaixador já montei um quadro igual a esse ou não embaixador nunca montei mas tenho vontade de montar beleza e você deve estar curioso aí para saber como que a gente fez essas dobras não já vou dizer não foi no alicate beleza nós criamos uma seita aqui tivemos o auxílio de uns colegas tivemos uma seita aqui para fazer todas essas dobras aí que vocês acabaram de ver mas isso aí vai ficar no próximo episódio porque a gente vai mostrar passo a passo como que a gente fez a dobra desses barramentos espinha de peixe tá bom tá muito bacana no próximo episódio você não pode perder e falando em perder como eu falei no início do vídeo estamos fazendo um grande movimento aí contra o Zé Faísca isso mesmo estamos convocando todos os eletricistas profissionais que estão perdendo aí para o Zé Faísca esses caras que vivem aí fazendo serviço pouco e ganhando orçamentos por cobrar mais barato nós vamos te ensinar de que forma você consegue então se distanciar aí desses Zé Faísca e para isso nós vamos fazer a semana eletricista no comando nessa semana eu vou te dar as verdadeiras armas que vão então te garantir vencer essa guerra contra o Zé Faísca tá bom então para você não ficar fora desse grande movimento que estamos levantando aqui no YouTube vai aqui na descrição desse vídeo ou no comentário fixado vai ter um link que você vai clicar e vai se juntar a esse grande movimento beleza na lateral vou deixar mais vídeos aí você continua maratonando conosco inclusive toda a playlist da nossa nova temporada vai estar aqui na lateral e você continua aprendendo aí com o conteúdo de qualidade está vindo a prática uma coisa eu garanto para você sem imitações grande abraço a todos até o nosso próximo episódio valeu tchau 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 tchau